Fala galera, aquela união que todo mundo comemora, aquele fim de amizade, ou de namoro, ou de relação trabalhista, que é o caso, que todo mundo comemora. Cruzeiro e Dedé estão separados e livres, não devem satisfação nenhum para o outro mais. E muita gente está ganhando, como o próprio Dedé, que enfim vai poder jogar para outro clube, que em tese vai receber, e o Cruzeiro de um processo ali que estava se arrastando há muito tempo, o Cruzeiro que devia, o Dedé cobrou 35 milhões de reais de justiça. O Cruzeiro conseguiu negociar para 16 milhões e 600 mil reais, metade, 50%, que o Dedé vai receber a partir de janeiro de 2022, 60 parcelas de 276 mil reais por mês. Ou seja, dá para se aposentar praticamente, se o Dedé jogando ou não, imagina, 276 mil na sua conta. Dia primeiro, quinto dia útil do mês, cai lá 276 mil, bom demais. E já não se aguentavam mais, a torcida do Cruzeiro odeia o Dedé, principalmente no rebaixamento ali do time, o Dedé conseguiu as lesões, óbvio, né, culpa do Dedé, mas o Dedé apareceu fazendo vídeo, brincando, supostamente contundido, já tinha tentado sair, etc., essa relação azedou, o Dedé já não suportava mais o Cruzeiro pelo não pagamento, diretoria do Cruzeiro também não queria mais o Dedé pelo alto salário dele, enfim, foi bom para todo mundo. É quando você sai daquela empresa, ou você pediu demissão, ou chegou em acordo com o seu chefe, e não deu mais. Você já vendeu lá para a sua empresa, já produziu, mas você não aguenta mais e está todo mundo feliz, ou no mínimo aliviado. Pois é, o Dedé jogou pelo Cruzeiro 188 vezes, fez 15 gols e foi campeão de 7 torneios, bicampeão do Brasileiro em 2013 e 2014, né, quando ele chegou em 2013, bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018, e teve 3 mineiros, mas as contusões pesaram e no final o Cruzeiro estava quebrado. Outra coisa, no papel está assinado que o Cruzeiro vai pagar isso, tem que ver se vai pagar. Cruzeiro que tem hoje salários atrasados e como todo mundo sabe, essa dívida milionária, processo, foi punido de novo pela FIFA, não pode contratar, ou seja, o negócio está difícil, mas cada um segue seu caminho. Talvez aquele alívio, aquele ventinho que você sente no rosto, estou livre. O Dedé vai sentir isso agora, muitos clubes, segundo a imprensa, querem o Dedé, será que volta para o Vasco, para a capitania essa subida do Vasco para a Série A ou tentar, ou ainda tem vaga na Série A? O que você acha? O Dedé ainda rende? Foram muitas contusões, ele não joga desde outubro de 2019, ou seja, não sabemos como está o futebol do Dedé. Em 10, no papel, aquele Dedé do passado, ali, do Vasco e do Cruzeiro até 2018, é um baita zagueiro. É zagueiro, top 5 zagueiros. Tem que ver que após essas contusões, está fora de forma, não atua há muito tempo, quase um ano e meio, quase dois anos ali que não atua profissionalmente, então temos que saber como esse Dedé vai reagir. Mas, pazes seladas mais ou menos, o que você achou disso? É bom para quem? No fim, quem que se deu bem? Cruzeiro ou Dedé? Então comenta aqui, curte aí e a gente volta no próximo vídeo. Abraço!